Olá, no Brasil, segundo dados do IBGE, aproximadamente 19 milhões de pessoas trabalham por conta própria, são chamados autônomos. De cada quatro trabalhadores nessa situação, apenas um contribui para a Previdência Social. O governo federal lançou uma campanha para incentivar a formalização. No NBR Entrevista, vamos conversar com Rogério Nagamini, diretor do Regime Geral de Previdência Social. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Bom, eu agradeço o convite em nome do Ministério da Previdência Social. Bom, Rogério, são 19 milhões de autônomos e de cada quatro, apenas um contribui para a Previdência. O que isso representa? É, existe uma desproteção previdenciária muito grande entre esses chamados trabalhadores por conta própria ou autônomos, né? Isso são dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que indicou a existência de 19,5 milhões de trabalhadores por conta própria. E essa mesma pesquisa indicava de que, a grosso modo, só um em cada quatro contribuía para a Previdência Social. Isso é pouco? Isso é muito pouco. Isso representa três em cada quatro trabalhadores por conta própria no Brasil. Tem uma situação de não contribuição para a Previdência e, obviamente, o que é mais problemático, muitas vezes, significa uma desproteção do ponto de vista da Previdência Social. E quem são esses trabalhadores autônomos aqui no Brasil? Qual é o perfil deles? Olha, você tem... Primeiro que é um grupo muito grande e um grupo que, em geral, está na informalidade e está na informalidade há muito tempo, né? Desses 19,5 milhões, nada mais do que 9,5 milhões exerciam atividades de trabalhadores por conta própria há 10 anos ou mais. Então, mostra que, na verdade, a gente tem um grande grupo de trabalhadores que está há muito tempo na informalidade e há muito tempo sem contribuir para a Previdência Social. Então, é fundamental que a gente consiga resgatar esses trabalhadores para a formalidade e também para a proteção previdenciária. E aí, atividade econômica são o quê? São camelôs? Você tem desde camelôs, mas você tem também barbeiro, manicure, artesão. É uma grama muito grande de ocupações, principalmente no comércio e na área de serviços. Agora, Rogério, por que as pessoas não se formalizam? Olha, muito provavelmente existe uma ampla gama de fatores que explicam a não formalização. E aí você tem desde fatores tributários a também fatores culturais. E a gente tem procurado atuar em todos esses fatores. Do ponto de vista tributário, realmente até 2006, a alíquota de contribuição era de 20% sobre o rendimento. É claramente uma alíquota relativamente elevada. Então, é exatamente por isso que nós criamos alíquotas menores, mais compatíveis com a capacidade contributiva desses trabalhadores. A alíquota do plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, e a alíquota do microempreendedor individual, que é 5% do salário mínimo. Do ponto de vista cultural, infelizmente, a proteção previdenciária, as pessoas só se dão conta da importância dela quando precisam dela. Então, a gente tem um programa de educação previdenciária exatamente mostrando a importância de ter a proteção, por exemplo, para questões como a idade avançada, situações de incapacidade para o trabalho devido à doença, ou mesmo incapacidade permanente. Então, exatamente tentando mostrar a importância de se proteger contra esses chamados riscos sociais. E aí, mudança de comportamento se faz com o quê? Com campanhas, enfim, com informação? Qual é a estratégia? Exatamente. Exatamente com essa intenção, o Ministério da Previdência Social lançou recentemente um programa exatamente de formalização e de contribuição previdenciária para esses trabalhadores por conta própria e trabalhadores autônomos. Além disso, a gente tem um programa permanente de educação previdenciária. E essa campanha está sendo veiculada onde? Olha, essa campanha tem desde comerciais na televisão como também no rádio. Ela está sendo uma campanha bem ampla, exatamente porque a gente tem um grande contingente aí de trabalhadores que ainda estão na informalidade e ainda estão sem proteção previdenciária. Quais são os riscos de ser informal? Olha, existem muitos prejuízos de ser informal. Um primeiro, e que claramente interessa mais a Previdência Social, é a questão da desproteção previdenciária. É aquilo que eu te falei, as pessoas infelizmente só percebem a importância da Previdência quando precisam dela. Aí ficam sem proteção para questões de idade avançada, sem proteção para uma situação de incapacidade devido à doença. Então, esse é um primeiro prejuízo, mas certamente existem outros prejuízos. Certamente o fato de ela estar informal, muitas vezes prejudica até o próprio crescimento do negócio desse trabalhador. Bom, hoje não tem desculpa então. Tem uma alíquota que é reduzida, enfim, há essas vantagens de ter acesso aos benefícios da Previdência. Qual é a expectativa, qual é a meta do Ministério da Previdência para o ano de 2014? Quantos trabalhadores vocês querem trazer para a formalidade? Hoje a gente tem um nível de cobertura previdenciária que está em torno de 71% da população ocupada. A nossa meta é chegar até 2015 com 77% de proteção. Do ponto de vista dos trabalhadores por conta própria, a gente tinha uma meta de conseguir, com o microempreendedor individual, formalização de 3 milhões de trabalhadores por conta própria. E a gente já chegou no dia 17 de fevereiro a 3 milhões 788 mil trabalhadores inscritos no microempreendedor individual. Ou seja, esse programa então está tendo boa aceitação. Sim, sem dúvida nenhuma. Esse programa tem sido um programa de muito sucesso. Tem ocorrido um número de inscrições muito elevadas. Nos últimos três anos, desde janeiro de 2011, a gente já teve cerca de 3 milhões de inscrições. E tudo indica que se nós mantivermos o ritmo atual, nós devemos alcançar a marca de 4 milhões de trabalhadores por conta própria inscritos até o final do primeiro semestre de 2014. Agora, qual a diferença de fazer parte do microempreendedor individual e de contribuir para a Previdência? Tem diferença? Como eu te falei, na verdade, no caso de um trabalhador por conta própria, ele tem algumas opções que ele vai ter que escolher dependendo das preferências dele. Por exemplo, se ele é um trabalhador que quer ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que dá direito a se aposentar com 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição mulher, ele tem que optar pela contribuição de 20% do seu rendimento. Mas se ele aceita abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição e só ter direito à aposentadoria por idade, mas tem direito também à salário de maternidade, pensão por morte, auxílio-doença, mas no caso de aposentadoria ele aceita só a aposentadoria por idade, aí ele tem a opção de contribuir com 11% do salário mínimo, no caso que é o chamado plano simplificado, ele vai se aposentar por idade recebendo salário mínimo. E se ele quer se manter como pessoa física, se ele quer ter uma empresa formal, aí ele pode optar pelo microempreendedor individual, ele vai pagar 5% do salário mínimo para a Previdência Social, R$ 1,00 de ICMS, R$ 5,00 de ISS e também vai ter direito a se aposentar por idade recebendo um salário mínimo. E nesse caso ele pode até contratar uma pessoa, não é isso? Exatamente, o microempreendedor individual é permitido que ele contrate um trabalhador que receba ou salário mínimo ou o piso da categoria profissional. E o que vocês têm observado no caso do MEI? Tem muita gente que está se transformando em microempresário, enfim, está mudando de categoria, ao invés de microempreendedor individual passa a contribuir para o simples? O que vocês vêm observando aí nos últimos anos? Sim, tem ocorrido sucesso, tem pessoas que se formalizam, se tornam MEI e depois com o tempo acabam virando, por exemplo, microempresa, levando o seu faturamento de forma significativa. Isso claramente pode estar relacionado até ao processo de formalização, como eu te falei, quando ele se formaliza, ele passa a ter vantagens. As portas se abrem, né? Exatamente, ele passa a ter acesso a mercados, ele passa a ter acesso a crédito, tem linhas de crédito aí com juros subsidiados para o MEI e certamente o fato de ele estar formal, de ele emitindo, por exemplo, poder emitir uma nota fiscal, também abre acesso a mercados. Bom, a partir do momento que a pessoa começa a contribuir, ela já tem acesso imediato aos benefícios do INSS? Não, na verdade existe... Tem uma carência? Existe uma carência para os benefícios, dependendo do tipo de benefício. Por exemplo, no caso do auxílio doença e aposentadoria por invalidez, existe uma carência de 12 contribuições mensais. No caso do salário de maternidade, existe uma carência de 10 contribuições mensais. A pensão por morte, ele tem direito a partir da primeira contribuição paga sem atraso. E no caso da aposentadoria por idade, ele vai ter direitos aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, mas tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Bom, se está contribuindo e deixa de pagar durante um mês, ele automaticamente é cortado? Não é automaticamente cortado, porque existe na legislação previdenciária o que a gente chama de período de graça. É um período em que o trabalhador, mesmo sem contribuir, mantém a qualidade de segurado. Existem várias regras, mas a regra geral é que até 12 meses sem contribuir, ele mantém a qualidade de segurado. Então, o que a gente recomenda é que a contribuição seja regular todo mês, mas é importante que é fundamental que ele não fique muito tempo sem fazer a contribuição. O que representa para o governo, enfim, para o Brasil, ter esse número grande de trabalhadores na informalidade? Olha, eu acho que é um prejuízo muito grande, é uma desproteção previdenciária, é uma desproteção social muito grande. Então, em função disso é que a gente tem brigado tanto pela formalização, tanto pela contribuição desses trabalhadores autônomos, exatamente com o intuito de garantir proteção social e previdenciária para todos os trabalhadores brasileiros e as respectivas famílias. Então, vale a pena contribuir todo mês com 30 e poucos reais, porque no final das contas, na hora da necessidade, a pessoa vai estar amparada. Exatamente, ela não corre o risco, por exemplo, de chegar na velhice e não ter, por exemplo, a aposentadoria. Bom, e para se inscrever, qual é o passo a passo, como é que é o processo? Olha, no caso do microempreendedor individual, a inscrição tem que ser feita pelo portal www.portaldoempreendedor.gov.br. Se ele não pretende se inscrever como microempreendedor, mas pretende contribuir como trabalhador autônomo, aí eu recomendo que ele ou ligue no 135 ou ele pode fazer essa inscrição no próprio site da Previdência. Precisa apresentar algum tipo de documento, enfim? Não, ele vai ser requerido algumas informações para que ele possa fazer essa inscrição. O importante, então, é buscar informação, fazer a inscrição e se formalizar. Isso. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério da Previdência. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.